E diretamente de Paris, veja só o que o programa Pense tem pra contar pra vocês. Estive em Paris na histórica galeria de Denis René, bachã responsável nos anos 50 e 60 pela descoberta de artistas como Kandinsky e Mondrian, entre outros. Recebido por Madame René, fui apresentado pela querida conterrânea Violeta Reis Gervasot, anjo da guarda de muitos brasileiros em Paris. A Roseline Grané, escultora francesa das mais respeitadas na Europa. Roseline tem laços estreitos com a nossa cultura, pois já ministrou aulas de escultura no Ceará a convite de Violeta. O silêncio da escultura de Roseline faz com que nossos olhos falem. A dramaticidade e a leveza das suas personagens parecem parar o tempo. Roseline Grané, nascida em Paris em 1936, estudou desenho e pintura em Nova York na Art Student's Lady e escultura no ateliê de Ossipius a Bikini, La Grande Chamier, em Paris de 1956 a 1959, onde conheceu Saint Zafran, futuro pintor e pastelista de grande renome. Roseline Grané, escultora francesa das mais de 1936, estudou desenho e pintura em Paris de 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 Paris. Roseline Grané, escultora francesa das mais de 1936, estudou desenho e pintura em Paris de 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 todos os trajetórios convergentes. Falar de Roseline Grandet é, antes de tudo, falar de amizade com A maiúsculo, que ritima a vida dela desde sempre. Sua família e seus colegas artistas são os grandes beneficiários, tanto quanto os comerciantes e fornecedores, aos quais sua fidelidade é lendária. O primeiro encontro com Jean-Paul Ruppel, em 1960, graças ao escultor Bélaillet, dá lugar a uma amizade que nunca mais acabava. Durante anos, Ruppel visitava Roseline no ateliê dela em Mandon, onde trabalhava suas próprias esculturas. A partir dessas visitas repetidas, em 1965 e 1966, que Roseline Grandet desenhou Ruppel em várias posturas, geralmente em repouso. O artista sofria de dores nas costas e nos joelhos, e ele parava alguns minutos antes de retomar o trabalho, e que ela realizou uma série de retratos de Jean-Paul na poltrona. Pense numa arte. Estamos aqui em Paris, no ateliê da grande escultora parisiense, de sucesso aqui, de muito talento, Roseline Grandet. E, bem, vou tirar aqui a mudura, porque o que vai valer agora, é o que vai ser visto na mudura dos nossos olhos, na nossa visão aqui. Roseline, para o Brasil. Então, aqui é o meu ateliê da Paris, em Meudon, e as esculturas que estão ao longo de mim são esculturas recentes. E aí, eu vou tirar aqui,